E aí, seus malacabados, bom? Enquanto a tabela FIP dos carros despenca, a tabela FIP das motos só aumenta. Pois é, vamos bater esse papo aqui. Antes, eu quero pedir rapidamente, deixa o joinha, aquele lenga-lenga todo. Deixa o joinha, ativa o sininho, faz tudo aí para poder ajudar. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, verifica se você continua inscrito, porque o YouTube está tirando a inscrição. Vamos lá? Pois é, eu acabei de assistir um vídeo aqui de um canal que eu gosto muito, que é o Meu Carro Lifestyle, do Vinícius. E gostei muito da análise que ele fez, que é um vídeo recente. FIP caiu e zero quilômetro explode nas vendas, estamos saindo da crise. Muito bom esse vídeo, convido-os a assistir lá no canal Meu Carro Lifestyle, do Vinícius. Cara, muito bom, eu gosto do canal do Vinícius, ele tem um canal de games também. E assistindo, me deu um insight aqui, porque ele está falando de carro, ele citou moto também. Eu disse, cara, eu vou dar uma olhadinha para ver se a tabela FIP das motos caiu. Bora ver comigo aqui? Vamos acompanhar aqui se realmente a tabela FIP das motos caiu. Então está aqui, vamos lá? Tabela FIP, vamos para lá, consulta das motos, da tabela FIP. E eu fiquei curioso, vamos lá, vamos fazer um comparativo aqui, se realmente a linha de pensamento das motos segue a linha, pensamento não, de mercado. Se o mercado das motos está acompanhando aí a queda da tabela FIP dos carros. Fiquei curioso, pensei, vou fazer um vídeo inspirado aí no vídeo do Vinícius lá do Meu Carro Lifestyle. Mas é só que eu vou mostrar aqui na tela, eu estou na FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Vamos lá, janeiro de 2022, vamos fazer uma comparação aqui, janeiro de 2022. Vamos selecionar aqui uma moto que está aí botando muita gente que está no consórcio aí, o povo que fez consórcio aí para arrancar os cabelos do fufu. Vamos para a Honda, e o modelo é o seguinte, CB500X. Vamos lá, o povo está arrancando os cabelos do fufu. Vamos lá, CB500X, está aqui, CB500X. E vamos colocar o modelo 2020. Por que, tio Chico, o modelo 2020? Porque é um modelo que já teve aquele facelift, né? Fora esse último facelift que já tem a suspensão invertida na dianteira, o modelo 2020 já é com aquela mudança no design da moto. Então vamos colocar aqui, pesquisa, janeiro de 2022. Desculpa, falei, é isso mesmo. O modelo é 2020, mas é janeiro desse ano, tá gente? Mesmo aqui, mês de referência, janeiro de 2022, o modelo é CB500X, ano 2020, valor 37.639. Agora, vamos limpar a pesquisa e vamos seguir agora para maio, maio de 2022. Mesmo ano, só que agora é o mês de maio, a gente já está no mês de junho. Então vamos continuar aqui, vamos para a Honda. Vamos colocar a CB500X. E vamos colocar o modelo, ano modelo 2020. 38.239. Tá bom, aumentou. Então não está seguindo. Aí eu pensei, cara, vamos seguir aqui para um outro modelo, que é um modelo que bateu vendas e recorde de vendas em 10 anos. Vendeu mais de 39 mil motos em maio, que é a CG160 motor de plástico. Então vamos colocar aqui o mês de referência, janeiro de 2022. Novamente vamos para a Honda. Vamos colocar aqui a Start, que é a mais barata. E vamos colocar um modelo 2020. E aí no caso da CG Start não mudou nada, só os adesivos cabriocráticos, né? Inoxidáveis, só. Acho que teve só... Não, teve uma mudança, né? Teve, eu não vou ser injusto com a dona Honda, asa de frango. Teve umas mudancinhas mesmo. Mudou, cores. Adesivos cabriocráticos fizeram também uns negocinhos lá, diferentes, né? Uns get-get-get diferente. E vamos lá. Janeiro, mês de referência, janeiro de 2022, CG Start de plástico, ano modelo 2020, 12.574. Grava aí. 12.574. Agora vamos colocar o mês de maio de 2022. Aqui, mês de referência, maio de 2022, que bateu recorde de vendas. Zero quilômetro, tá? Zero quilômetro. Mais de 39 mil motos foram vendidas em maio de 2022. Um recorde de 10 anos, que foi batido aí, o último recorde foi em 10 anos atrás. CG Start e vamos colocar um ano de referência, modelo 2020. 13.252. E aí, tá bom? Tá bom pra você? Já aumentou milão, de janeiro pra cá. Tá bom isso aí? Quase milão, né? Tá bom. Aí eu, insistente, teimoso como eu sou, eu pensei assim, ai, ai, ai. Vamos sair da dona Honda. Vamos tentar aqui um modelo que tio Chico tem. Um dos modelos que tio Chico tem. Que é uma moto aí que só aumenta o preço. Vou pensar agora, pô, deve ter tido alguma queda. Vamos pra Suzuki, dona Suzuki, a morta-viva. E vamos colocar a moto do tio Chico. Vamos lá, vamos ver. Strong 650 XT. Ano 2019. Aí janeiro, mês de referência é janeiro de 2022. Exatamente o modelo que tio Chico tem. Mês de referência da tabela FIP, janeiro de 2022, ano modelo 2019, valor de R$ 47.148. Será que baixou? Será que caiu o preço dessa josta? Vamos lá. Vamos tentar de novo. E vamos colocar aqui o mês de maio de 2022. Vamos colocar a dona Suzuki de novo. V-Strong 650 XT, ano modelo 2019, e olha, R$ 48.862. Não baixou. Aí eu pensei cá com os meus botões. Porquê dessa zorra? E aí, o meu raciocínio foi o seguinte. Presta atenção. Eu assisti o vídeo do Vinícius. O Vinícius foi excelente, né? A reflexão dele em relação ao preço das motos também. Ele fez uma boa reflexão de tudo isso que tá acontecendo, essa loucura toda. Só que nas motos... E aí ele citou o aumento de venda das motos e tudo mais. Teve um aumento de 25% aí de motos. Mas vamos falar por que não baixou a tabela FIP das motos? Pelo menos dessas principais. E a gente pensa, poxa, isso é coisa de mercado, tá? Vendeu mais CG em maio. E aí a gente imagina, bom, em tese, tá, gente? Se vendeu mais CG, a gente pode ter mais motos usadas e despejadas no mercado. Pode ser que muita gente já tenha moto e tá trocando de moto. Isso acontece, tá? A gente pode também fazer esse tipo de suposição, né? E também são pessoas que estão adquirindo novas motocicletas. Ou seja, tá adicionando motocicleta ao mercado. Motos que não existiam e não por troca, né? Mas moto que tá sendo acrescida ao mercado. E não se... Obviamente que todos estão sendo acrescidas. Mas o que eu quero dizer é que não há troca. Tipo, o cara tem uma moto... Até pra me corrigir nesse raciocínio. A pessoa tem uma moto velha, vai lá, vende a moto. A moto continua no mercado. Mas ele pega uma moto nova. É esse meu raciocínio. Até falei errado. Porque a moto que a pessoa vende ou troca ainda continua no mercado. Então essas motos, obviamente, todas, a zero quilômetro, estão sendo acrescidas ao mercado. Óbvio. Mas basicamente a pessoa pega a moto velha, vende e troca por uma moto nova. Então a gente imagina. Essas motos velhas ou usadas, que não sejam tão velhas ainda, elas estão... Foram despejadas no mercado das usadas. E a gente pensa o seguinte. Como todo mercado, quando você começa a despejar muito veículo usado no mercado, a tendência é que os veículos usados comecem a baixar o preço. No caso das motos, não. No caso das motos, a FIP continua a mesma. A FIP continua a mesma. Nada mudou. A mesma aumentando, subindo. Nada mudou. Principalmente nesse modelo, que é a CG, que é a moto mais vendida do mercado, que a gente vê uma crescente de janeiro. Teve uma queda em fevereiro. Teve realmente uma queda. Mas é uma crescente. Então a gente vê uma crescente aí de motos sendo vendidas no mercado e nada do preço das usadas baixar. E aí vem a reflexão. Que realmente há tendência durante esses próximos anos tenebrosos que a gente vai passar. Porque vem coisa ruim aí mesmo. E eu não estou falando de eleição, se partido A ganhar, partido B, fulano ganhar. Não é isso não, galera. É rebote mesmo de todo esse problema que nós passamos aí. E rebote de desaceleração da China. Desaceleração global. Eu não estou falando especificamente do Brasil. Os nossos problemas são graves. Mas a gente está vendo a desaceleração global. E aí as pessoas estão saindo dos carros, dos automóveis, carro, carro mesmo. E estão indo para a motocicleta. Então essas motos usadas, elas estão sendo negociadas no mercado com valor alto. As usadas não baixaram o preço. Mesmo que as pessoas estejam comprando motos zero quilômetro e desfazendo das suas motos usadas, que acaba inflando esse mercado de usadas, não baixou o preço. Porque ainda tem uma procura grande, uma alta procura, demanda de motos no mercado. Pessoas que estão saindo dos carros e indo para as motocicletas. Isso é um fenômeno exatamente de um país que não está bem economicamente. Nós estamos com um problema global do petróleo. Então gasolina aqui nessa semana bateu R$8. Obviamente que as pessoas que iam para o trabalho de carro vão repensar, porque parte, um percentual grande agora aumentou de desconto do combustível do salário. E muitas pessoas não querem pegar o transporte público e preferem ir para as motocicletas. Então há uma migração muito grande de proprietários de carro indo para as motocicletas. Vários novos motociclistas entrando no mercado e comprando motos usadas e zero quilômetro que a gente está vendo aí. Não somente, eu estou mostrando somente da CG. Que houve esse estouro aí, esse recorde de vendas de mais de 39 mil unidades em maio, galera. Foi um recorde em mais de 10 anos. Eu estou citando só a CG. Mas outras marcas também, elas tiveram um crescimento. Mesmo que pequeno, mas tiveram um crescimento em vendas. E a gente só enxerga o mercado das motocicletas crescendo. E no momento de crise econômica, taxa selic alta, o valor do crédito nas alturas, crédito proibitivo. E acabei pensando, vou fazer um vídeo desse para mostrar às pessoas que realmente a tabela FIP das motos, pelo menos das principais, pode ser que uma ou outra tenha caído. Mas quando a gente pega as principais motos vendidas no mercado, a tabela FIP continua mesmo. Então, isso é uma boa notícia, pelo menos para os que são aí, para as pessoas ansiosas que ficam querendo trocar de moto toda hora. Olha, Fih, está valorizando, viu, Fih? Não precisa trocar agora, não. E aí, tio Chico, tio Chico, tio Chico, tio Chico, o que é que eu faço agora? Espera, Fih. Se você não tem dinheiro para comprar, aquelas três regras do consumo consciente, inclusive tem muitos inscritos mandando aqui mensagem para mim, agradecendo pelo meu empenho aqui em orientá-los, sugerir que vocês pratiquem o consumo consciente. São três perguntas básicas para você comprar uma moto. Você está pensando em comprar uma moto? Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Tem dinheiro para dar de entrada? Ou tem dinheiro à vista? Faça a si mesmo essas três perguntas. Eu preciso comprar essa moto? Eu tenho dinheiro para pagar e para manter essa moto? São duas perguntas em uma só. Eu preciso dessa moto agora? Se você tiver uma resposta não para qualquer um não, para qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, não compre. Não é o momento para comprar. Então é bem simples. Eu preciso dessa moto. Eu tenho dinheiro para pagar e para manter. Eu preciso dessa moto agora? Porque essas perguntas, você fazendo assim mesmo, você vai ter uma consciência se há necessidade, neste momento, de você comprar a moto. Se você precisa agora comprar, se você tem a grana para manter, se você já tem dinheiro para pagar. E se é agora o momento de você fazer essa compra? Principalmente para quem tem dinheiro à vista. E também para quem não tem dinheiro para dar a entrada. Porque se você tem 20% para dar a entrada, 30%, esquece, irmão. Pega teu dinheiro, aplica, junta. Hoje, no tempo atual, com taxa selic de 12,75, juros proibitivos, crédito proibitivo, o ideal é você ter 50% do valor para financiar. Consórcio, nem pensar. Infelizmente, no Brasil, voltou o recorde também de venda de consórcio. Muita gente que não realmente fugiu da escola, não faz cálculo, acha que consórcio é uma boa, não é uma boa. Eu fiz um vídeo mostrando que uma CB500X teve um aumento de 2019 até agora, 2022, de 18 mil reais. Isso vai para o boletão. Todo mês está aumentando o boleto da galera que fez consórcio. E aí vai arrancar os cabelos da cabeça. Quando não tem cabelo da cabeça, arranca os cabelos do fufu. Não é não, fi? Então, pensem com calma. Esse não é o momento de se mover. Se você tem uma moto, está te atendendo, fica com tua moto. Se você está precisando mesmo e deu sim para essas três perguntas, beleza, tem dinheiro à vista, compra a moto, vai lá, vai ter que esperar, mas compra a moto. Mas o momento agora é de observar. Mesmo para quem tem dinheiro, porque pode ser uma boa oportunidade de você pegar um veículo usado de alguém que realmente está precisando vender porque não conseguiu pagar e você comprar um veículo usado por um bom preço. Um veículo que foi pouco rodado. Então, é o momento do pescador. É o momento de olhar e saber a hora de jogar um anzol. Tá? Então, está aí. Tabela FIP para as motos. Está tudo igual. Subindo feito foguete. Tá bom? E deixa seu comentário aí. Quero saber de vocês. Ah, dos carros. Está caindo, tá? Mas deixa aí para o pessoal que fala de carro. Se vocês quiserem, eu falo de carro também, mas eu tenho um carro velho. Eu estou de boa, tá? Não vou vender meu carro. Vou continuar com o meu carro porque eu não tenho dinheiro para comprar um novo. Não quero me encalacrar para comprar um carro novo. Então, o que eu faço? Me reapaixono pelo meu carro. Vou lá, mantenho meu carro, faço, deixo ele arrumado, impecável, esteticamente e mecanicamente. E continuo me apaixonando pelo meu carro que é de 2012. Um beijo para vocês. Deixa aí nos comentários se vocês também fizeram isso. Se reapaixonaram pelo carro velho de vocês, pela moto velha, deixem aí nos comentários. Beijão. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.